Moradores do bairro Santo Antônio afirmam que cerca de dois anos atrás está sendo informada a Secretaria do Meio Ambiente da situação caótica em que se encontra o final da rua Pedro Osório, próximo à Malharia Swellen. Essa rua faz divisa com área verde, onde pode-se encontrar diversas garrafas de vidro contendo água parada, o que acaba atraindo o mosquito da dengue. Além de garrafas, móveis e outros objetos podem ser encontrados no local. Os moradores também denunciam que a coleta seletiva por diversas vezes não vai até o final da rua, deixando o lixo orgânico se acumular como seletivo, tornando assim a situação do meio ambiente do local mais grave e prejudicando a população que reside próxima ao lixo. Recentemente, a equipe de jornalismo da TV Farroupilha foi chamada até o bairro Santo Antônio, na rua Pedro Osório, onde é localizado uma área verde. Essa área está sendo o local de depósito de lixo. As pessoas que moram na rua também solicitaram uma placa de orientação proibida jogar lixo. Porém, nenhuma providência foi tomada. A Secretaria do Meio Ambiente está estudando o caso. Nós já fizemos, na verdade. Quando recebemos a informação no local, e já também em outras ocasiões isso aconteceu, no mesmo local é uma rua sem saída, por assim dizer, lá dá no final de uma área verde. Nós encaminhamos já há um tempo atrás para a empresa que faz a limpeza no local, que disponibilize ou a retirada, ou alguém, os moradores de fato reclamaram disso. Recebemos imagens via e-mail da TV Farroupilha com a informação. Encaminhamos para a empresa, novamente, com as fotografias que retirasse aquele lixo que for reciclável, que tinha garrafas no local, e também o orgânico, que deve ser retirado normalmente conforme a planilha de recolhimento. E para o setor de obras, solicitando que instalasse no local uma placa indicativa de proibição da colocação de lixo naquele local. E na área interna do parque também, na área verde, na verdade, do parque para a retirada. O esclarecimento para a comunidade é o seguinte, continuem a informar, seja pelos veículos de comunicação ou a Secretaria de Meio Ambiente, para que se possa controlar e acompanhar o serviço da empresa que está prestando o serviço. Ela disponibilizou um telefone de contato para a comunidade, para ligar. Ela tem que ser usada de forma bastante frequente, para que a empresa também possa monitorar quais são os locais com o maior problema. E aí estabelecer uma rotina diferente de cuidado. Mas a ação sempre é conjunta, é a empresa, o poder público junto com a comunidade. Um outro problema, secretário, também que está acontecendo naquele local, é que os moradores, o lixo passa na quinta-feira, os moradores levam no mesmo dia, depois que o lixo passa, eles levam os seus resíduos, enfim. Teria como levar alguma pessoa para informar esses moradores os dias corretos da passagem do lixo? Bom, a informação dos horários e datas, isso sempre foi divulgado não só pelas Secretarias Municipais do Meio Ambiente, disponibilizado no site, como eu entendo que é uma obrigação da própria empresa em esclarecer isso. Então, dependendo da demanda de pedidos que a comunidade faz, a empresa faz uma avaliação onde precisa, de forma pontual, trabalhar mais a educação com relação ao horário. Nós não paramos de desenvolver projetos no sentido da separação desse lixo, que a empresa pede, sempre pediu, orientar a comunidade para que separe agora. A coleta e os horários deve ser, sim, intensificado a esclarecimento pela própria empresa.